A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL B-I-N-G-O B-I-N-G-O I-B-I-N-G-O Filha, seu pai é veterano. Ele lutou na Guerra do Golfo. Houve uma guerra por causa de um golfo? É um lugar. Que bom que você não morreu. Também acho, filha. Eu também. Podemos ir pescar quando chegarmos lá, pai? Olha, filha, quando chegarmos lá, eu vou pendurar esse desenho no meu pescoço, porque você e eu, nós vamos pescar, minha linda. Pode colocar a minhoca no anzol pra mim? Eu tenho nojo de minhoca. Esse é comigo. E aí, podemos? Ah, não. Ei, Lucky, vamos cantar? Garrafas de cerveja 100 garrafas de cerveja Pega uma, passa pro lado Caramba, papai! 99 garrafas de cerveja na parede 98 garrafas de cerveja na parede Pega uma, passa pro lado Chegamos ao camping de trailers Já tô indo Oi, tudo bem? Eu tenho uma reserva Em nome de Paul, Paul Michelson Quantos são? Bom, só eu e a minha esposa Minha esposa, Wendy Mamãe, meu videogame descarregou Você tem carregador? Só um santinho, filha Ih, a nossa filha A Taylor É, qual a idade dela? 10 E não esquece do Lucky É, o Lucky é o nosso cachorro Bom, é melhor manter o Lucky na coleira Senão ele pode dar azar Claro Vocês vão ficar na vaga número 10 Em frente ao lago Deixe isso aqui no painel Obrigado Nada de música alta Obrigado Valeu Depois preciso do cartão de crédito Ok Minha loja fecha às 6 Horário do check-out 11 em ponto Senão cobro mais uma diária Vem muita gente pra cá No feriado de ação de graça? Quase ninguém vem pra cá Temos 12 vagas E você está a 60 quilômetros da cidade Foi aqui que Judas perdeu as botas Quando veio aos Estados Unidos Se veio aqui procurando agito Veio ao lugar errado Brigadão, hein? Obrigado, coelho Simpatia Vamos lá, Lucky Tudo bem? Acho que sim Ai, dessa vez cuidado com a cabeça na tampa, hein? Ah, é Aprendi com os nove pontos que levei da última vez Obrigado Ô, Taylor, coloca sua bota de pescaria pro trailer não cheio de lama Tá bem, mamãe Ah, que beleza Quer ir falar com o senhor Simpatia enquanto eu termino aqui? Eu fiquei com a pior parte? É Olha Eu tô muito feliz por estarmos aqui Escuta, é bom fugir um pouco Ficar com a família Vai ser bom pra nós Bom pra Taylor também Amor O que é? Você tava com as mãos no tubo imundo Merda Literalmente Taylor Coloca a jaqueta, tá? E dá ração pro cachorro Antes de irmos para o lago, ok? Taylor 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 Pai, quer que eu dê ração pro lã que antes de irmos pro lago? Ah, seria ótimo Dez garrafas de cerveja na parede, dez garrafas de cerveja Dez garrafas de cerveja na parede, dez garrafas de cerveja na parede Você pesca eu limpo, quatro dólares Cuidado, gato selvagem Olá É melhor tomar cuidado É Gostei do chapéu Eu vou pescar Eu vou pescar É, eu percebi Ah Ah E eu vou levar minha filha Ah Que fofo Para de latir, Lucky Ela nem gosta de peixe Quer dizer, ela gosta de peixe, mas não de comer Só quando é peixe empanado Aí ela come Mas nós Dizemos pra ela que é coxa de frango Ah, mestre da ilusão Quando eu tiver filhos, eu não quero mentir pra eles Não tem Papai Noel Não tem Coelhinho da Páscoa Nem Fada do Dente Por que começar a vida sendo enganado, né? Já é tão difícil Não é tão simples Eu sou Miranda Eu sou o Paul Já tá aqui há tempo, Miranda? Desde ontem Beleza Aqui, uma graça Uma graça o lago É, aquele é o nosso trailer É alugado Legal, vai ficar pro feriado de ação de graças? Talvez É tão calmo e tranquilo aqui É o que dizem Aí, se pegarmos alguma coisa, você está convidada pra jantar Claro Se meu marido for convidado Minha esposa terá prazer em recebê-los Prazer em conhecê-la Igualmente Como é que foi? Caro, viu? 68 pratas à noite Nem tem TV a cabo Que isso? Lembra quando a gente acampava por 15 pratas? Não Não lembra É, incluindo as minhocas Minhoquinhas carinhas É Eu tava pensando em fazer marshmallow essa noite Te amo Ah, eu também te amo Olha Eu já vi que esse lugar aqui tá começando a fazer efeito Ai, vai ser tudo ótimo A Taylor vai adorar Tem até balanço É, olha só Olha ali Tem até uns barcos a motor Ah, eu não sei se é uma boa ideia Você lembra aquele cruzeiro que a gente fez? Lembra que ela deu um jato de vômito durante o cruzeiro? Foi horrível Ah, é verdade Eu já tinha até esquecido disso Fala sério A cara que a mulher fez Nossa, parecia até uma cena do exorcista Meu Deus, foi mesmo A cara que a mulher fez Caramba Ei, o Lucky Lucky Nananana, filha O que você tá fazendo aqui fora? Não pode Ô, filha Você não pode deixar o Lucky sair Ele tem que ficar na coleira Filha, aquele velhote vai ficar uma fera, hein? Vamos lá, gatinha Tá esfriando A gente tem que ir Tá na hora Tá legal Eu vou preparar um lanchinho Enquanto estão pescando Quanto tempo acha que vão demorar? Sei lá Acho que vamos demorar uma hora, talvez Tá bem? Anda, Taylor Taylor Tomara que ela não tenha ficado trancada no banheiro de novo Taylor Taylor Ela não tá aqui Hã? Paul O que? Ela não tá aqui Wendy Ela tem que estar Taylor Não está Taylor Não, não, peraí, peraí, peraí Eu vou achá-la Taylor 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 Onde você tá? Wendy Ela Paul Ela não tá aí Será que ela saiu enquanto eu fui ao escritório? Eu não sei É que eu estava do outro lado do trailer, então Taylor Eu não a ouvi saindo Taylor Ela deve estar se escondendo Ela não pode ter ido muito longe Se ela estiver se escondendo Ela vai se ver comigo Ali Ali no banheiro Taylor 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 Paul Paul Onde ela está? Ela, ela tem que estar Aqui, em algum lugar Pra onde ela iria? Taylor Taylor Peraí Taylor Ela tem que estar por perto Taylor 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 Taylor, cadê é você? Taylor 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 E aí, Brian Primeiro dia do desaparecimento Você já ordenou com as equipes de busca, não é? É uma garotinha Eu já fui informado no caminho Faça buscas no lado sul e oeste do lago Telefonou para o Frank Couch Para eles enviarem o helicóptero? Já Alguma notícia do fugitivo? Encontramos sangue dele na mata A alguns quilômetros da prisão Deve estar ferido Isso vai retardá-lo Mais alguma coisa? FBI ligou a respeito do condenado Falamos sobre a garota e oferecer ajuda Diga que está sob controle Paz? Sim Não fala nada pra ele sobre o prisioneiro Até termos mais notícia Eles já sabem Droga Senhor Michelson Senhora Michelson Sheriff Baker Sou o responsável pela investigação Sabe se o prisioneiro tem alguma coisa a ver com isso? Eu entendo a preocupação Mas a última coisa que o fugitivo baleado vai querer É pegar uma criança para retardá-lo Ele foi baleado? Foi Como? Eu prometo pra vocês que serei o mais transparente e honesto possível Vocês têm o parceiro aqui Nós vamos... Achá-la Juntos Tá Posso me sentar? Claro Senta aí Eu sei que é difícil Mas se puderem tentar lembrar Sei que a senhora Michelson estava na loja E o senhor Michelson soube que o senhor estava do outro lado do trailer É isso mesmo? Aham Lembra de mais alguma coisa? Não Uma porta? Talvez passos? Nada Voz? Gritos? Eu estava do outro lado do trailer me preparando Pegando as varas de pescar Quando eu me virei Vi outra campista Que venha ser a senhora Miranda Hudson Acho que sim Ela nos deu um depoimento Diz que ela e o marido estão viajando pelo interior por duas semanas É, mas eu não vi Aliás Ele viu alguma coisa? Ele disse que estava no trailer assistindo TV E as outras pessoas? Acha que alguém viu alguma coisa? Não recebemos muitos visitantes aqui no inverno É meio isolado, como podem ver Fora o senhor e a senhora Hudson E o dono Tom Henry E um exalador chamado Justin Knowles Ele esteve aqui Ele estava aqui, eu o vi Ele veio por aqui com o quadriciclo dele Isso foi logo depois do desaparecimento Então ele... Interrogamos os dois e... Tom disse que a última vez que os viu foi quando chegaram Podem estar mentindo Não conhecemos eles Olha só Não há nenhuma prova de crime por aqui Certo? Dito isso Eu pedi para que ninguém saísse até maiores investigações O senhor Henry e o senhor Knowles moram na propriedade Então isso não é problema, mas Eu não tenho o direito legal de deter os Hudson Sem motivo Não, é claro que não Mas eles se ofereceram para ajudar Na busca da criança O único conselho que eu dou é que permaneça o mais calmo possível Na maioria das vezes As crianças só se afastam do lugar Quanto tempo acha que ela vai sobreviver na mata Tendo só se afastado Estamos trazendo a unidade móvel Vamos vasculhar toda a área Teremos equipes de busca trabalhando a noite toda, ok? Quero que vocês fiquem aqui caso ela volte Por quê? Não acha que devíamos procurar com vocês? O que vamos fazer? Eu disse que seria honesto com vocês e serei O fugitivo está armado E é perigoso Eu não acho que ele pegou a filha de vocês, não acho Mas não quero vocês na mata enquanto ele estiver à solta Fiquem aqui Meus homens vão protegê-los Fica com isso Assim que tivermos notícias Eu mando a equipe contatá-los imediatamente Se precisarem de algo Liguem Qualquer hora Em maio fará 32 anos que eu estou no departamento E nunca perdi Nenhuma criança Nenhuma E nem pretendo perder Vamos achá-la Tá bom? Tá bom Silêncio Faz silêncio, tá bem? A gente devia estar lá fora procurando também Tem uma equipe de busca da polícia lá, Wendy Para Eles estão procurando Eles vão achá-la Por favor Por favor Por favor, Paul Nós temos que procurá-la E se aquele condenado Pegou a nossa filha Por favor Por favor Por favor Meus homens Como a gente devia estar lá fora procurando O que você pode estar lá fora procurando? Por favor A gente tem que passar pela polícia. Uhum. Tá. Se virem a gente, vou impedir a gente. Taylor! Taylor. Taylor! Taylor! Taylor. Taylor! Taylor. O que é aquilo? Tá parecendo que é uma fogueira. É ele. Disseram que ele foi baleado. Wendy já chega. A gente tem que chamar a polícia. Até lá ele já deve ter fugido. A gente tem que manter ele aqui. Eu vou pegar a arma. Wendy, espera. Não vai, Wendy. Wendy, volta aqui. Wendy. Shhh. Shhh. Me dá a arma. Wendy, me dá essa arma. Ouviu isso? Parece que veio do outro lado do lago. Leve seus homens pra lá agora. Vamos lá. Segundo dia do desaparecimento. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quem vai sentir falta dele? A gente fez um favor pra ele. Não. A gente tem que dizer a verdade. Eles vão te prender, Wendy. Eu não vou deixar isso acontecer, ok? Você entende que eu faria qualquer coisa pra evitar que isso aconteça? Eu não vou perder vocês duas. Ok? A gente tem que ficar junto nessa. É a única forma de superar isso. A gente tem que dizer a verdade. Senhor e senhora Microsoft. Olá. É o xerife. Olá. Tem alguém em casa? Tá, já vai. E aí, xerife? Tudo bem? Ah, obrigado. Entra aí. O Andy tá lá... tá lá atrás se vestindo. Então... É, foi... Foi uma noite cansativa. Tudo bem? Quer um cafezinho? Ah, obrigado. Açúcar, se tiver. Tenho, sim. Eu ainda não consegui dormir. Ah, é? Alguma novidade? Vamos esperar a sua esposa chegar. Assim fica mais fácil de conversar. Ok. O que é isso? Isso o quê? Seria uma... Cafeteira? Ah, isso é... Eu tô pensando em comprar uma pra minha esposa. Sei lá, eu não sei o que é isso. Eu... Foi minha esposa que comprou. Eu nem sei onde ela compra isso, sabe? Olha, eu acho que ainda tem um restinho de açúcar aqui. Vamos lá. Beleza. Isso. Beleza. Agora sim. Ah, me desculpa. Me desculpa, xerife. Foi sem querer. Espera aí, deixa eu me limpar aqui. Espera aí. Tudo bem. Calma, xerife. É que eu tô... Tô muito nervoso. Tô com os nervos à flor da pele, sabe? Essa manhã... Noite complicada, sabe como é. Oi, xerife. Como vai? Por que vocês não sentam? Vamos sentar aqui. Bom, nós... Encontramos um fugitivo. xerife. Nós o prendemos num ônibus. Tentando cruzar a divisa do Estado. O interrogamos. E não tem nenhum indício de que ele teve algo a ver com o desaparecimento da filha de vocês. Graças a Deus. É. Que bom. Eu não sei se ouviram o tiro ontem à noite. Nós fizemos uma busca nessa manhã, no lado sul do lago, e achamos o corpo de um campista. Que foi morto. Peraí, eu não entendi. Vocês acharam um campista? Praticante de sobrevivência. Esse pessoal praticante de sobrevivência, de vez em quando, aparece por aqui pra passar o fim de semana tentando sobreviver da terra ao ar livre. Então, acha que tem alguma ligação entre... No momento, estamos tratando como casos isolados. Essa é a melhor forma de proceder. Não há indício de nenhuma ligação. A filha de vocês está lá fora. Vamos achá-la. Claro. É. Aliás, o que mais? Preciso que se dirijam até a delegacia. Tá legal. E por quê? Por quê? Pra que isso? Precisamos abrir um relatório oficial de pessoa desaparecida. Já se passaram mais de 24 horas. Levem fotos e vídeos. Qualquer coisa que possa ajudar. Claro. A gente vai. A gente vai lá. Eu quero que leve uma equipe de busca até a parte sul e faça uma varredura. O que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz? Eu matei um homem inocente. Eu matei. Ai, meu Deus. Eu matei um homem inocente. A gente não pode fazer nada quanto a isso, ouviu? Eu matei um homem inocente. Eu matei um homem inocente. Ela está desaparecida. Temos que tocar nisso. Ok? Oh, oh, oh. Foi um acidente. Tá legal? Olha, olha, eu sinto muito pela filha de vocês. Tá. Tá, obrigado. Eu sou o Justin. Sou eu que cuido desse lugar. Prazer, Paul. Paul. Essa é minha esposa, Wendy. Oi. Vocês devem estar muito chateados, né? Os policiais perguntaram se eu vi alguma coisa estranha, e eu só estava jogando lixo fora com um quadriciclo. Eu não vi nada. Foi como se fosse... Foi como se fosse um dia normal. Obrigado. Quantos anos ela tinha? Dez. Por quê? Por que você perguntou quantos anos ela tinha? Por que você disse tinha? Ele disse quantos anos ela tinha. Foi isso que ele perguntou. Quantos anos a minha filha tinha? Eu não tive intenção. Eu só estava pensando em... Eu não sei por que eu disse isso. Eu só... Tá legal. Obrigado. Ok. Enfim, se precisarem de alguma coisa, eu estou no meu trailer na vaga 4. Fica bem ali, tá legal? Ok. Eu fiquei sabendo do campista morto. Que coisa. Me desculpa. Me desculpa. Eu tenho que desculpa. Eu tenho que desculpa. O que é isso? O que é isso? O que é isso? É, viemos aqui preencher um relatório de pessoa desaparecida, mas parece que vocês estão nos tratando feito criminosos. Infelizmente, é procedimento padrão. Sei que a sensação não é boa. A sensação não é boa? Isso parece perda de tempo. Esse tempo que estamos aqui... Quando você vasculha um lago, cobre um terreno muito grande. Estamos trabalhando. Tá, e como isso vai trazer a nossa filha de volta? Eu quero o russo dela divulgado. Quanto mais gente procurando por ela, melhor. E o melhor vem de vocês. As pessoas dão mais atenção dessa forma. Do que você está falando? Coletivo de imprensa. Jeff Michelson é... o seu pai? Ele é meu irmão, meu irmão. Tudo bem. É melhor ligar para a família e contar para eles o que está havendo. No momento, não temos indícios de que Taylor Michelson foi sequestrada ou que seja algum crime. O homicídio não mata é um caso isolado até acharmos alguma ligação que diga o contrário. Se fizer parte da brigada de incêndio ou da reserva policial, gostaríamos que fosse voluntário na busca do lago. Por favor, contate-nos. Os pais gostariam de fazer um apelo agora. Nós pedimos a Deus que a nossa filha Taylor volte para nós ilesa. Eu faria qualquer coisa para pedir a minha filha de volta. Nós queremos a nossa filha de volta. Criança desaparecida. Oi, Jeffrey. É o seu irmão. Escuta, o Andy e eu estamos com um problema com a Taylor. Então, me dá uma ligada, tá bem? Por favor. Lucky. Lucky, Lucky, fica quieto. Oi, desculpa. Eu espero não estar atrapalhando. A gente achou que vocês estivessem com fome. Trouxemos um jantar. Puxa. Eu sou o Eric. Oi. Já conhece a minha esposa, Miranda? Sim. Sim. Obrigada. Eu sou o Wendy, Wendy. É o mínimo que podemos fazer. Podem ficar com a gente, se quiser. Ah, não. Obrigada. Não queremos atrapalhar. E a polícia disse que podemos ajudar na busca essa noite. Eric é brigadista de incêndio. Meio expediente. Eu sou músico. Ah. Oh, oh. Fica quieto. Desculpe por isso. Tá, tudo bem. Eu não gosto muito de cachorro. Eles sentem. Olha, nós imaginamos como isso deve ser difícil. Então, se precisarem de qualquer coisa... Obrigado, pessoal. Obrigado. Nós somos muito gratos. Qualquer coisa, avisa. Claro. Obrigado pela ajuda. Uhum. O que está vendo, Andy? Nossa filha. Desaparecida e você convidando a mississipatia para jantar. Oh, o que é isso, Andy? Para com isso. Do que você está falando? Eu só queria ser um cara legal. Legal? É. Legal. Acha que eu não vi a forma como você olhou para ela? Hã? Você não acha que se não tivesse se distraído... Nossa filha ainda estaria aqui conosco? Parou, parou, parou. Parou, parou. Ok? Eu já sei do que se trata, tá legal? Não me culpe. Acha que isso vai trazê-la de volta? Hum? Isso foi há muito tempo, Andy. Eu disse que nunca mais aconteceria de novo. Eu disse. Ok. Eu vacilei. Mas não choque isso na minha cara. Eu só estou com você por causa dela. Para com isso. Eu só estou com você por causa dela. Para. O que nós temos, Paul? Nós não temos nada, Paul. Já chega, Andy. Já chega. O que nós temos, Paul? O que nós temos? Diga o que nós temos sem a nossa filha. Nós temos um ou outro. Oh, oh. Nós temos um ou outro. É tudo o que temos. E vamos superar isso. Juntos. Você e eu. Vamos superar isso. Vamos ficar juntos. E vamos superar isso. Descobriu algo sobre o desaparecimento da garotinha? Não pode trazer isso com você para casa, John. Não é justo comigo. Aí, a professora separou a turma em grupos. E aí? E eu fiquei com três amiguinhos. Um deles era o Cris. E aí nós fomos lá para frente da turma e cantamos para todo mundo. Nós cantamos assim. Vou mostrar como cantamos. Foi assim. A gente tem que dormir, vamos? Você não dorme há dois dias. Eu sei. Vamos para a cama. Eu não quero, eu não consigo. Eu já tentei, mas eu não consigo. Eu já tomei dois tranquilizantes. O meu corpo está cansado, mas eu não consigo. Deixa acelerar a minha mente. O Eric. O Eric disse para a polícia que estava assistindo TV e não tem TV a cabo aqui. O Eric. E o Lucky estava olhando para esse cara e latindo. E o Lucky nunca late para ninguém assim. Por quê? Ok. Por quê? Por quê? Por quê? Por que os cachorros latem? Para onde você vai? Vai para a cama? Vou chamar o xerife. O que é isso? O quê? Me dá isso aqui. O que é isso? Para com isso. Espera aí. O que está fazendo? Me dá isso aqui. Para dizer o quê para ele? Você está bem. O que você vai dizer para ele, Wendt? Eu vou dizer que o cara está mentindo. Que o nosso cachorro latiu? Sabe de uma coisa? Eles disseram que eu ia ajudar na busca. Entendeu? Então, a gente podia ir lá. Dá uma olhada. Me dá isso aqui. O quê? Isso é loucura. Me dá isso aqui. Você e eu vamos dormir. Isso que vamos fazer. Vem. E se ela estiver lá? Hã? E se a Taylor estiver lá? Amarrada. A 15 metros daqui. Não é? Vem. Cuidado, não bate-o no pele. Vem. 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 Você chegou? Sim. Bo. Remédio de pré-natal. Diplomina. Vários remédios, vitaminas de pré-natal. Eles estão tentando ter um bebê. Ok. A menos que eles queiram tanto ter uma criança que acabaram pegando a nossa filha. Ou talvez só estejam tentando ter um bebê. Vamos. Só que eles são recém-casados. Quê? São recém-casados. E se a Miranda estivesse distraindo você para que o marido dela pegasse a nossa filha? Tá. Então o que fizeram com ela? Vamos ver os compartimentos de baixo. Não tem nada. Não tem nada. Vamos ver isso aqui. É rápido. Tá trancado. Oi. Que isso? Ai meu Deus. Assustaram a gente. Que susto. Caramba. A gente veio aqui saber se vocês já tinham voltado. A gente queria saber se vocês tinham achado alguma coisa. Não. Eles ainda estão lá. Só voltamos porque ela não estava se sentindo bem. É. Eu não dormi bem na noite passada. Eu também não. É. Eu acho que está todo mundo precisando dormir. Isso. Porque foi um dia daqueles. Então vamos lá. Boa noite. Vem amor. Olha só. Pessoal. Olha só. O Paul e eu queríamos participar da busca no lago. Mas os policiais não permitiram que a gente vá. E já que vocês podem, a gente pode ir junto? Eu... Sim. É claro. A gente se encontra na doca às sete da manhã. Ok. Obrigado. Legal. Obrigada. Boa noite. Vamos. Tchau Tchau Tchau... Oh! Shhh! Oh! Shhh! Shhh! Colabouca! Shhh! 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 Már! 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 Step 2 Step 3 Step 3 Step 4 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado por terem vindo. Muito obrigado. Nada? É, tudo bem. Ok. Tudo bem. Tá bom. Ok, vamos lá. Deixa eu desamarrar isso aqui. Beleza. Agora vai. E aí , já vai. A CIDADE NO BRASIL 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 Que droga Acabou a gasolina Eu tava certo sobre isso também, merda Talvez você não quisesse olhar porque tinha certeza de que não era ela É o quê? Wendy, eu não me importo em fazer algumas perguntas mas não vamos começar acusando Perguntas? Por exemplo, como está indo a lua de mel? Hã? Olha, gente Eu não sei do que vocês estão falando mas estamos presos aqui e vamos demorar um bom tempo pra voltar Acho que o que a minha esposa está querendo dizer é que nós achamos meio irônico que vocês estejam tentando ter filhos e a nossa filha desaparece E como é que você sabe disso? Achamos os remédios Olha, se vocês pegaram ela, eu vou comprar gente Não vamos dizer nada, eu prometo que não vamos Estamos aqui tentando ajudá-los e eles vêm nos acusar Calma, Eric Eles estão passando por muito estresse Não, nós só pensamos que vocês são recém casados mas estão tentando ter filhos há anos Isso parece meio... Nem continue essa frase Olha só, eu vou voltar remando Quando chegarmos, vamos embora daqui e que se dane essa gente Sai da minha frente, vai se ferrar Eric, fica calmo Vocês não vão a lugar nenhum Caramba O quê? O que? O que é isso? Vocês não vão a lugar nenhum Vocês vão responder algumas perguntas É melhor acalmar sua esposa, Paul Antes que alguém se machuque Calma, Andy, abaixe essa arma Normalmente ela não é assim Na verdade, ela não é uma pessoa violenta Eu sinto no meu corpo Eu sinto e sei que você sente também que eles pegaram ela Do que você está falando Nós nunca dissemos que éramos recém casados Nós estamos casados há cinco anos Gastamos todo o nosso dinheiro tentando ter um filho Aí decidimos fazer essa viagem pra focar na gente E esquecer de ter um filho Até que vocês acharam a nossa filha E vocês pensaram que poderiam ter a sua própria filha Acredite, nós nunca faríamos uma coisa dela Você está mentindo Acabou a brincadeira Quieto, Paul Está protegendo sua namorada? Do que você está falando? Achou que eu estava dormindo, não é? Eu vi você Observando ela Você é boa Gosta de ser observada E como? Talvez porque o meu marido consiga me engravidar E o seu não Já chega! Sitando! Oi? Avec! Wendy! Acorda, Wendy! Acorda! Wendy! Segura o lugar! Segura! Vem! Vem! Meu Deus! Tá bem? Tudo bem? Cadê a mirada? Eu não sei! Eu não sei! Merda! Tá! Tá bom, vamos! 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 Tem um minuto? Sim. O que foi? O FBI ligou. Não tem jurisdição e também não tem ligação. E se tiver ligação com o campista na mata... Não, não tem nenhuma prova. Olha, John, a coisa não tá boa. Eu só tô dizendo que a gente podia ter uma ajuda. Pra quem você trabalha? Hã? Riggs, ligue pra Tim Bradley. Explique a situação e mande ele vir aqui. Querem me dizer alguma coisa? Lembraram de algum detalhe? Qualquer informação é muito importante. xerife... Nós estamos sem esperança. Eu gostaria que conversasse com uma pessoa. Eu acho que talvez ele possa ajudar. O nome dele é Dr. Bradley. Ele é psicólogo. Não temos nada a dizer. A Taylor ainda está lá fora. O senhor disse que a acharia. O senhor disse que iria achar ela. Envia lá fora. Ela está lá fora. Biura. Biura. Biura! Biura. 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 Biura! Tchau, tchau. 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 Isso significa algo para vocês? É. É da Taylor. É o colar favorito dela. Onde o encontrou? Trilha dos Hudson. Eric Hudson foi esfaqueado várias vezes. Então nesse ponto é alta a probabilidade dela ter sido sequestrada. Emitimos um alerta para a esposa dele, Miranda. Teremos respostas. Eu menti para vocês. Eu disse que nunca perdi uma criança. Eu perdi uma. Meu filho. Faz alguns anos. Visto em drogas. E, infelizmente, é uma dor que ninguém deveria passar. Estou fazendo de tudo para ajudá-los. Tem a minha palavra. Ai, meu Deus. A gente tem que dizer alguma coisa para ele. Eles estão perdendo tempo procurando a Miranda. É. Eles não vão encontrar ela. Ela está morta. Como eles vão achar ela, Paul? Espera aí, espera aí. A gente não tem certeza disso. Mas o Eric... Ele está morto. O Eric está morto. Nós somos assassinos. Não. Não. Foi um acidente. Não. Uma vez. É acidente. Duas. O que você quer que eu faça? Wendy. Eu não sei. Droga. Pelo que sabemos, foram eles. Não foram? Eles se foram. E agora onde ela está? Eu não sei. Talvez eles tenham levado ela para algum lugar. Onde está Taylor? Talvez eles tenham um cúmplice e esconderam ela. Ok? Ou entregaram ela para alguém. Não dá mais para perguntar para eles. Merda! 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 Cala a boca. Eu vi você falando com o xerife. E daí? Daí? Não me venha com gracinha. Eu não disse nada, tá legal? Mas eu estou com medo. Tá com medo de quê? Estão começando a surgir cadáveres e eu não estou gostando disso, Tom. E eu preciso de algumas respostas. Do tipo? Você matou essas pessoas? Eu te conheço desde que eu tinha 14 anos. Eu te acolhi quando ninguém mais te queria. Eu te contratei, alimentei. Eu me tratei como um filho e você vem me perguntar o quê? É por isso que eu estou te perguntando, Tom. Por que eu te conheço? Eu te conheço muito bem. Eu sei de tudo. Eu não matei essas pessoas. Mas você sequestrou a garotinha? Nunca mais me insulte dessa maneira. Me entendeu? Você me entendeu? Entendi, entendi. Entendi. Toma aqui. Agora some. Só não me arrasta pro seu buraco. De nada. De nada. De nada. O jantar está esfriando. Eu não quero comer agora. Wendy, eu não como há três dias. Ok? Eu não durmo há três dias. E mesmo que recuperemos a Taylor, adivinha? Quando a polícia descobrir o que fizemos, nós vamos para a prisão. Ok? Então isso, agora, é tudo o que temos. E eu não vou ficar aqui sentado e preocupando. Está bem? Então, por favor, venha sentar aqui. Porque não tentamos ter uma noite aparentemente normal. De nada. Quer assistir a um filme depois do jantar? Quer assistir a um filme depois do jantar? De nada. Olá? Somente pessoal autorizado. Olá? Olá? Estamos fechados. Foi mal. Desculpe. Desculpe. Você me assustou. Me desculpe. É... Eu sinto muito. Mas eu já abri... O meu chocolate. Eu comi um pedacinho. O chocolate é um dólar mais os vídeos. Eu estou sem carteira. Claro. Escreva aqui o que pegou a hora de entrada e saída que eu coloco na conta. Tão generoso? Considerando as circunstâncias. Se isso fizer você se sentir melhor, não vou cobrar o chocolate, mas devolvo meus filmes. Pode deixar. Wendy. Lamento pela sua filha. Lamento pela sua filha. Eu aluguei os filmes. Que ótimo. Para que a gente tenha uma noite normal de camping. Ah! Que tal esse aqui? Um dos favoritos da Taylor. É a história de um pai-peixe que perde o filhote. Ou talvez um filme sobre ação, sobre sequestro. Ou... Que tal este aqui? Um estranho nuninho. Talvez você se reconheça nele, não é, Paul? Ou quem sabe a gente possa fazer uma fogueira. E talvez... Preparar... Os marshmallows que você estava falando. Chega! Belo jantar. Oh, Paul! Cala a boca. Vamos tomar um popo de vinho, Paul! Dá um tempo. Tá bom. Dá um tempo, 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 não tempo, dá um tempo, dá um tempo... Ca, tá. Lucky? Lucky, vem cá. O que foi? O que foi? Por que você está latindo, Lucky? Não, vem cá. O que é? Desculpa, Incomodá. Não. Ah, olha só. Que noite linda. Como você está? Ótima. Desculpa, eu não sou muito bom em falar com as pessoas. Parece que eu acabo falando tudo errado. Eu só queria dizer que eu espero que vocês encontrem a filha de vocês. Você sabe. Viva. Tá bom. Peraí, isso aqui é pra você. Tá. Valeu. Tá. Boa noite. Ah, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Caramba. Tchau. Tchau. O que é isso? Taylor. Taylor. Filha. Ei. Ei, eu achei ela. Ei. Aqui. Socorro. Por favor, volta pra mim. Por favor, por favor, filha. Volta pra mim. Por favor. Filha, volta pra mim. Não, não! Vai para o trailer. Quarto dia do desaparecimento. É, parece que ele virou cachorro quente. Eu quero que tire fotos desses cortes aqui. Eu quero saber o que está havendo aqui, tá legal? Nossa filha ainda está sumida. Aparece um cara morto lá na floresta, ou tem gente morta ou sumida por aí. Então, por favor, me diga onde estava todo mundo nessa manhã. É dia de ação de graças. Eu tirei os homens das casas deles. Agora os outros estão na mata, procurando a sua filha. Eu tinha esquecido. Nossa. Como está sua esposa? Como acha que ela está agora? Alguém matou o nosso cachorro. Não tem como saber. Pode ter sido um animal. Um animal? Escuta. Ontem à noite, minha esposa disse que viu aquele garoto esquisito usando drogas. E pela manhã, eu vi ele perambulando pelo camping naquele quadriciclo. Drogas onde? Usando drogas naquela van lá atrás onde ele mora, tá legal? Ele procurou minha esposa ontem à noite e deu um chocolate para ela, tá bom? Ele estava agindo estranho, mais estranho que o normal. E aí, ela seguiu ele. Ela viu ele lá fumando um negócio esquisito com cachimbo de vidro. Vamos conduzi-lo e conversar com ele. E acho que está na hora do senhor e da senhora Mickelson irem para um hotel. Hotel? A gente não vai para lugar nenhum. A gente não vai para lugar nenhum. Até a minha filha voltar para cá, para mim, em segurança. A polícia encontrou o cabelo debaixo do anel do Eric Hudson. Não tem nada na ficha. Acha a esposa. O FBI ligou de novo. Agora não. Wendy, abre a porta. Oi, Wendy. Wendy, abre a porta ou eu vou arrombar. Wendy, está tudo bem aí? Me deixa. Eu só preciso dormir. Não seria melhor eu ter um advogado presente? Precisa de advogado para alguma coisa? Não, eu só não estou muito à vontade agora. Você não está preso. Só estamos conversando. Você e eu. Quer me dizer alguma coisa? Eu não sei de nada. Oh, nada a respeito do cão. Que cão? Ok. Ok. Eu sei algumas coisas. Que a sua mãe te abandonou quando você tinha 10 anos. Nunca conheceu o seu pai. Entrando e saindo por anos do juizado de menores. Drogas, 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 pequenos roubos, etc, etc, etc. Se pedíssemos um mandado para aquela sua vã, o que acha que eu encontraria? Drogas? Eu não uso mais drogas. Eu estou limpo. Está mentindo. Está mentindo. Não, eu não estou... Drogas te fazem mentira. É o que elas fazem. Elas impedem que você seja você mesmo. Te obrigam a fazer coisas que não faria. Concorda? Meu filho era viciado. Eu nem sabia. Veja como ele era um grande mentiroso. Quando descobri, era tarde demais. Eu não quero isso para você. Eu quero te ajudar. Mas eu preciso que você me ajude antes. Então, diz para mim. O que houve com a garotinha? É, você sabe de alguma coisa. Não sei. Quer você tenha visto, ouvido algo, você está por lá. Vamos, fala para mim. Está tentando proteger alguém, é isso? Miranda Hudson, é isso? Seu Henry? Eu já disse. Eu já disse que eu não sei de nada, tá legal? Eu não sei de nada. E não sabe nada sobre as duas pessoas mortas também? Não. Não. Então, eu vou te contar um segredinho. Consegui o cabelo do assassino. É uma questão de tempo até sabermos quem ele é. Melhor procurar um advogado. Talvez precise. Ah, é o seguinte. Meu cartão. Me liga, sabe onde eu estou. Talvez lembre de alguma coisa. Baker. Quê? Droga! Doutor Parker, por favor, emergência. Doutor Parker, emergência. Ela vai ficar bem. Ela engoliu um frasco de tranquilizantes. Fizemos lavagem estomacal. Ela vai ficar bem. Só precisa descansar. O marido dela está com ela. Acho que a gente vai falar com o psicólogo agora, xerife. Quero que saibam que não estão sozinhos nisso. Vocês têm um ao outro. É importante que vocês contem um com o outro em tempos difíceis. Há cinco estágios quando se perde um ente querido. Apesar de oficialmente não terem perdido a filha para sempre, ainda estão vivendo uma sensação de perda. E passando por esses estágios. Negação. Raiva. Barganha. Farei qualquer coisa para ter minha filha de volta. Botando a culpa nos outros. Depois, entrando em depressão. Vocês podem flutuar entre esses estágios até chegarem ao estágio final. Aceitação. É o último estágio. Bom, na situação de vocês, ter esperança. E apoiar um ao outro. Em muitos casais, pode surgir uma divisão. Ou um pode culpar o outro. Isso pode arruinar o casamento. Mas apoiando um ao outro, o relacionamento pode se fortalecer. Vocês não podem perder a esperança. Mas também não podem ficar presos nesses estágios. Isso vai levá-los a uma espiral descendente. É uma linha tênue entre negação e esperança. Aceitação significa se libertar. Se libertar daquilo que não está sob seu controle. Se libertar daquilo que não está sob seu controle. Se libertar daquilo que não está sob seu controle. O que é isso? O que é isso? Está tudo bem? Tá. Eu estou devolvendo as fitas, tá? Tá. Olá. 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 Hum. Obrigado. Aí, tem certeza de que não viu a Wendy? Não. Ela deve ter vindo mais cedo. Ah, é? É. Ah, e quando foi isso? Eu não sei. Já fechamos. Tá. Obrigado pelo açúcar. Obrigado pelo açúcar. Obrigado pelo açúcar. Ah! 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 Por volta das 11 horas da noite do ano, o dono do campo de trailer Sr. Tom Henry foi morto após atacar a Sra. Michelson na sala dos fundos do escritório, que continha pornografia infantil. Nesse momento, acreditamos que o Sr. Henry pode estar envolvido no desaparecimento de Taylor Michelson. Especulamos que ele pode estar envolvido numa rede de pornografia infantil e possa estar envolvido no assassinato de Eric Hudson e no desaparecimento da esposa dele, Miranda Hudson. Ainda não sabemos o paradeiro de Taylor Michelson. Tememos que o Sr. Henry tenha levado esse segredo para o túmulo. O Sr. e a Sra. Michelson pedem para que tenham privacidade neste momento e não tenha nenhuma declaração para dar à imprensa. Pedimos para que se você tiver alguma informação a respeito de Taylor Michelson, que por favor apresente-se e contate o departamento de polícia. Obrigado. Eu quero que saibam que essa investigação não acabou. Eu vou continuar trabalhando 24 horas para trazer a filha de vocês de volta. Obrigado. Eu estou retirando as equipes do lago. Eu não acho que ela esteja lá. Vamos focar nosso pessoal nas fitas. Espero que haja algum tipo de conexão. Talvez descobrimos onde ela está. Acabei de falar com o FBI. Eu os informei. Eles vão enviar alguém do Distrito Norte. Deve chegar amanhã à tarde. Faz sentido. Tente dormir um pouco. Achou alguma coisa na vanda, Justin? Não. Não tinha nada lá. Bom. Nós temos um FBI. Me desculpe, John. Eu sei que queria resolver o caso. Tá fazendo o quê? Tá fazendo o quê? Ela não vai voltar. Temos que parar de nos torturar. Espera. Me dá. Me dá a caixa. Não. Wendy. Eu não aguento mais. Não dá. Eu não posso olhar pra isso. Pra onde quer que eu olhe, eu a vejo. À noite. Você... Você tá entendendo? Você quer jogar fora? Todas as lembranças que quer esquecer? Não. É isso que você quer? Me dá a caixa. Não. Não. Eu quero a caixa. Wendy. Wendy. Me dá a caixa. Wendy. Wendy. Escuta. Eu... Eu não consigo. Não. Não. Eu não vou mais jogar esse jogo. Então... Desculpe. A Taylor se foi. Não vai voltar. Nós temos que aceitar isso. Nós temos... Que aceitar isso. has man conhecido. Missão tosnei. Um... Uh... Unfredisto Amém. 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 Aqui é o xerife Baker. Deixe seu recado. Sexto dia do desaparecimento. Mariene. John, eu te amo. Eu sempre vou te amar, mas não aguento mais. Não posso mais fingir. Desculpe, John. Eu não vou mais voltar. Com amor, Mariene. Amém. 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 A criança? Por que motivo? Aliás, acho que ela não corria nenhum risco. Estou vendo uma foto aqui, da senhora Michelson, com os nove meses de gravidez. Nos fundos estão as Torres Gêmeas. E daí? E daí? As Torres Gêmeas desmoronaram há 17 anos. Então como Taylor Michelson poderia ter 10 anos de idade? No formulário de pessoa desaparecida tem um contato de emergência, eu acho que é o irmão dele. Tente falar com ele. Droga! Droga! A Taylor morreu afogada em Wolf River Harbor, no Canadá, há 6 anos numa viagem em um camping de trailer. Eles fizeram terapia durante um tempo, mas pararam. Eles têm episódios delirantes compartilhados onde pensam que a Taylor ainda tá viva. É um transtorno chamado delírio a dois. Às vezes um delira mais do que o outro. Eles geralmente só fazem isso em casa, fazendo café da manhã pra ela, falando com ela. O pior que já aconteceu foi quando levaram ela pra escola um dia. Mas ninguém se machucou. Pensei que fosse a forma deles de lidar com como o casamento ficou, entende? Eles sabem viver no mundo real, os dois têm bons empregos. Então eu só pedi pra minha esposa deixar eles em paz. A perícia tem uma compatibilidade para a amostra de DNA no anel de Eric Hudson. Paul Michelson. O que tá acontecendo? Tá tudo bem? O que tá acontecendo? Tá tudo bem? Polícia! Abra! O que tá acontecendo? Pois não. Havia um casal estacionado naquela vaga de trailer. Viu alguma coisa? É, havia. Havia um trailer quando nós chegamos aqui, mas... Mas eles foram embora. Você viu alguém? Zelador? Alguém? Não. Não, não havia mais ninguém. E nem na recepção. Devemos ficar preocupados. Essas pessoas são perigosas. Cadê sua filha? O quê? Cadê sua filha? Ela estava lá no balanço. Cindy! 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 Tô aqui, mamãe. Graças a Deus, Cindy. Você tá bem? Tá tudo bem? Há cinco estágios quando se perde um ente querido. Negação? Pra onde quer que eu olhe, eu a vejo. Eu a vejo. Raiva? Merda! Nós não temos nada, Paul! A única razão de eu estar com você é por causa dela. O que temos sem ela? O que temos sem ela? Chega! Marganha? Você entende que eu faria qualquer coisa pra evitar que isso aconteça? Eu não vou perder vocês duas. Botar a culpa nos outros? É o colar favorito da Taylor. Depois entrar em depressão. Vocês podem flutuar entre esses estágios. Temos que dizer a verdade. Não vou mais jogar esse jogo. Somos assassinos, Paul. Não podem perder a esperança. Mas também não podem ficar presos nesses estágios. Wendy e eu estamos tendo um problema com a Taylor. Isso vai levá-los a uma espiral descendente. É uma linha tênue entre... Negação... Taylor Ross Mikaelson, 6 de janeiro de 2002. E a esperança. Aceitação significa se libertar. Se libertar daquilo que não está sob seu controle. Pai, quer que eu dê ração pro Lucky antes de irmos pro lago? É. Seria ótimo. Dez garrafas de cerveja na parede. Dez garrafas de cerveja na parede. Dez. Que bom. Como tá, gata? Enjoada? Vai vomitar? Só um pouquinho. Estamos quase lá, filha. Podemos ir pescar quando chegarmos lá, Pai? Ah, filha, quando chegarmos lá eu vou pendurar esse desenho no meu pescoço. Porque você e eu assim... Vamos pescar, minha linda. Pode colocar a minhoca num ozol pra mim? Eu tenho nojo de minhoca. Deixa comigo. Eu quero dar uma olhada. O que? 100 garrafas de cerveja na parede, 100 garrafas de cerveja, uma caindo e cispa de fogo. 99 garrafas de cerveja na parede, 99 garrafas de cerveja. Uma caindo e cispa de fogo, 91 garrafas de cerveja na parede, 98 garrafas de cerveja na parede, 98 garrafas de cerveja, uma caindo e cispa de fogo, 97 garrafas de cerveja na parede, Covê o desejamento da Rafa do Carte, Praia da Roma, faça o trabalho! Covê o desejamento da Rafa do Carte! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL